Quem dá mais Que viveu e perdeu Nesta vida o sentido Vale apenas as penas de um desiludido Basta um sinal, mas só terá valor Pra quem já sofreu por amor Quem dá mais pode levar de graça Você que aí passa Quem dá mais, quem dá mais Dole uma, dole duas Quem dá mais por um coração partido Que viveu e perdeu Nesta vida o sentido Vale apenas as penas de um desiludido Basta um sinal, mas só terá valor Pra quem já sofreu por amor Quem dá mais pode levar de graça Você que aí passa Ninguém dá mais Bendito Ninguém dá mais Bendito Ninguém dá mais Bendito